Olá, gente. Tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a narrativa não-ficcional. É o assunto 8 da apostila. Muito bem. Antes da gente trabalhar a narrativa não-ficcional, que não é novidade para vocês, eu queria retomar um pouquinho o que é uma narração. O que é um texto narrativo? Muito bem. A gente considera o texto narrativo aquele que vai contar uma história. Então, se ele vai contar uma história, ele vai apresentar todos aqueles elementos da narrativa. O que, quem, onde, quando e o que aconteceu. Então, o que aconteceu, quem conta e quem participa, onde aconteceu e quando aconteceu. É o que nós chamamos de agenda comunicativa. Muito bem, gente. Aí, quando eu falo em contar uma história, a gente para e pensa assim. Bom, se eu vou contar uma história, essa história, ela é real ou ela é fictícia? Como que a gente vai saber disso? Como que a gente vai saber se a história é real ou fictícia? Muito bem, meus amores. Hoje, basicamente, nós vamos estudar a narrativa real, a que não é fictícia. Quais são essas narrativas? Vai ser a notícia, a reportagem e a biografia, tá? A narrativa biográfica. Então, vamos lá. Todos esses três elementos, todos esses três tipos textuais, esses gêneros textuais, eles vão contar uma história, tá? Eles vão estar contando. Só que essas histórias, elas são baseadas em fatos reais, tá? E esses textos, eles serão, a notícia e a reportagem, eles serão veiculados em revistas, jornais, ou seja, veículos que têm como objetivo transmitir uma informação. E pra se transmitir uma informação, essa informação, ela tem que ser real, verdadeira, tá? Muito bem. Então, vamos ver qual é a diferença da notícia pra reportagem, né? Muito bem. Então, prestem atenção. Tanto a notícia quanto a reportagem, elas estão se baseando em fatos reais, tá? É um fato que aconteceu. Muito bem. Então, vamos na notícia. A notícia, baseada num fato real, tá? É um texto mais curto, é um texto menor, tá bom? E ela vai se basear no fato, no fato, tá? Então, por exemplo, a quantidade de mortes vítimas do coronavírus diárias no Brasil. E aí, ele apresenta a quantidade de mortos, de mortes, que foram apresentados de um dia pro outro, que ocorreram de um dia pro outro no Brasil. Isso é notícia. Isso é notícia. Tá? É baseado no fato. Qual é o fato? Número de mortos diário por dia. Isso é um fato. Tá? Então, a notícia, ela se baseia num fato, ela é rápida, a linguagem é objetiva, clara, precisa, tá? E a reportagem? A reportagem, ela é baseada num assunto. Então, novamente, vou pegar covid, vou pegar coronavírus, que é o que a gente tem aí no momento. Vou pegar o covid e coronavírus como nossa temática. O que é que vai acontecer? A reportagem, ela não vai falar somente das mortes diárias, mas ela vai apresentar vários outros fatores que vão envolver essas mortes diárias, né? Lugar onde a pessoa vive, a possibilidade de contaminação e várias outras características. Aí, na reportagem, eles podem apresentar autoridades fazendo abordagem sobre o assunto, tá? Muito bem. No caso da reportagem, gente, o texto, ele vai ser mais longo, mais extenso, mais detalhado. Mas a linguagem utilizada é objetiva, norma culta, tá? Norma culta. A língua é correta. Então, basicamente, o que é diferente da notícia para a reportagem é o tamanho, tá? A notícia, ela é baseada num fato. A reportagem é baseada num assunto. É feita uma abordagem sobre o assunto. Então, a notícia vai ser rápida, direta, objetiva. A reportagem vai ser mais extensa, mais detalhada. Vai abordar um determinado assunto, ok? Muito bem. E a biografia? A biografia é quando você vai falar da vida de uma pessoa, tá? Então, você vai fazer um relato. O próprio nome já fala relato. Relato é que você tá baseando em fatos reais. Mas relato biográfico é quando você tá falando da vida, retratando a vida de uma pessoa. Muito bem. Você tem aí as narrativas não ficcionais. Tá bom? Muito bem. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.